Quando vocês decidiram amar um ao outro, vocês se comprometeram de tal forma que não há nada que o Anderson faça, que a Lili faça, que vai acabar com esse vínculo de vocês. Não há nada que possa destruir essa aliança de vocês. Não existe problema algum que vai fazer com que o amor acabe. Porque o amor foi uma decisão que vocês tomaram. Não existe problema. Não existe problema.